Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós e entramos na tua presença com toda confiança, porque nós sabemos em quem temos crido, o Senhor é o Todo-Poderoso. E quando uma pessoa deposita a fé no seu poder, ela jamais é decepcionada, meu Pai. Ainda que tudo pareça perdido, ou até mesmo esteja, como estava aquele vale de ossos sequíssimos, e aquilo tudo reviveu pelo poder da fé. Tudo pode reviver, até o que está morto pode ressuscitar. E nós cremos nisso, isso é loucura para o mundo, não para nós. Essa é a nossa fé. Nós cremos que quando nós o invocamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Nos lava com teu sangue. Quero pedir que a tua misericórdia seja sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Eu peço perdão das falhas, porque não posso aceitar que algo de vida esteja como uma barreira entre nós e o Senhor. Se alguma barreira foi formada por nossas iniquidades, nos perdoa e tira, porque nós dependemos da tua misericórdia. As nossas orações precisam subir. Nós precisamos de resposta. Se o Senhor não nos responder, quem nos responderá? Se não for por nós, quem será? Se não nos abençoar, quem nos abençoará? Ó Deus, se não for por nós, quem será? Não temos para onde correr. Como o Senhor disse aos discípulos, quando alguns abandonaram a fé, vocês também querem ir. Eles disseram, para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode nos abençoar. Para onde nós vamos? Não tem para onde ir. Se é duro ou não, nós temos que ficar e aguentar. E essa é a verdade. E para onde? No mundo só há destruição. Os deuses que existem não podem fazer nada. É como o Baal, que não socorre nem os seus seguidores. Mas nós temos seguido o Deus vivo, que é o Senhor. E o Senhor sempre nos socorre. Eu te amo, Jesus. E glorifico o teu nome. E peço a tua presença entre nós. Venha ao nosso encontro. Derrama do teu poder. Eu não sei o que cada um precisa, mas... Essa pessoa deve ter vencido muitos desafios para estar aqui. E... Durante todo o dia. Quantas pessoas que venceram o calor e o dia é difícil. E vieram te buscar desde as sete da manhã. E estão firmes no propósito. E essas pessoas que estão aqui no período da noite vieram te buscar. Buscaram a tua face. Porque creem que do Senhor vem a salvação e o livramento. Nos cobre com teu sangue. Deus abençoa as nossas vidas. Nos cobre com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Nossos pensamentos e sentimentos. Abençoa, meu Deus. Cada mente que seja bem preparada. Que corações sejam rasgados. E que todos possam receber do Senhor aquilo que vieram buscar. Assuma o controle da reunião. E derrama do seu poder. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Nós destruímos agora em nome de Jesus. Toda força maligna. Todo peso, todo estresse do dia. Toda opressão. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia agora. O que oprime essa vida? Se houver algum espírito de enfermidade. Angústia, tristeza. Alguma dor. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Tudo que oprime essa vida. Um excesso de cansaço, dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna. Peso no corpo, angústia na alma. Saia. Em nome de Jesus. Saia agora. Toda opressão. Toda enxaqueca. Todo peso. Nas vistas. Eu repreendo agora todo esse peso no corpo. Em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre cada vida. Venha ao nosso encontro. Assuma o controle da reunião. E fala aos corações. Eu peço a tua presença, porque dependemos dela mais que tudo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pela vida, pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Por tudo que tem feito por nós. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? E é mesmo. Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, se sente, por favor. E eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia. Primeiro em Provérbios 13, 22. Depois nós vamos para Crônicas. Diga comigo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Agora mais forte. Esse aqui que é o que eu quero. Mas a riqueza do pecador. É depositada. Para o justo. Diga, Deus tira do ímpio. E põe na mão do justo. A Bíblia está dizendo. A riqueza do pecador. É depositada. Na conta do justo. Aqui. Em 1ª Crônicas 11. Vamos ler do 4 até o 9. Davi e todos os israelitas. Marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebus e os habitantes da terra. Disseram a Davi. Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião. A cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse. O primeiro que atacar o Jebus e o se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jerua, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza. E por isso, ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza desde o milo até os muros ao redor e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o senhor dos exércitos estava com ele. Quando Deus é com uma pessoa, o que vai acontecer com ela é que ela vai crescer. Quando Deus é com uma pessoa, ela vai prosperar. Se Deus for com alguém, e o que a pessoa tem que fazer para Deus ser com ela? Crer e se submeter a Deus. Quando você crê e se submete a Deus. E se submete mesmo. Você passa por cima de você. Para agradar a Deus. Deus te levanta. A promessa é que o justo não vai ficar na mão do ímpio. Muito pelo contrário, que Deus tira do ímpio. E põe na mão do justo. A riqueza, aquele dinheiro, aquele poder, aquilo que está na mão do ímpio. Deus coloca nas mãos do justo. Eu sempre digo uma coisa. Pare de desejar e comece a agir. Algumas pessoas passam uma vida inteira desejando, fazendo projetos, sonham. Mas não tem a coragem de dar os passos que são necessários. Às vezes até diz que sim, mas tem medo de arriscar, de ir além, de ser mais ousado. Algumas ainda carregam uma peguice. Um sentimentalismo tolo. Que não pode isso por causa de não sei de quem, ou aquilo, ou aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa para você, que precisa ser eliminado da cabeça de muitos cristãos. Não diminua o seu passo para alguém te alcançar. Não faça isso, porque isso é ser estúpido. Não diminua o seu passo para que alguém te alcance. Não deixe de agir por causa de alguém. Por causa de uma opinião, ou por causa da posição sentimental de alguém. Ou porque alguém não tem força para tomar atitude na vida, então você para a sua. Porque alguém está com medo, você deixa de agir. Porque alguém tem uma opinião contrária, você deixa de dar os passos de fé. Quantas vezes eu vejo isso acontecer? Quantas vezes eu já vi pessoas com esse sentimentalismo tolo. Dizerem, ah, eu acho que eu não vou fazer isso, porque o fulano não quer fazer, e ele vai se sentir mal se eu for além. Parece loucura, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas vezes, lamentavelmente. Eu vou diminuir o meu passo para que o outro não se sinta tão mal? Isso não está certo. Eu não encontro na Bíblia, nenhuma direção como essa. Jesus disse, eu vim para trazer a guerra e não paz. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que algumas pessoas, quando recebem o Senhor Jesus, dentro da própria família, vira uma guerra. A pessoa que recebeu Jesus, recebeu paz. No seu espírito, mas fora, vira uma guerra. Já deve ter acontecido isso com você. O Senhor Jesus disse, o reino de Deus é ganho a força. Se você não coloca força, você não vive coisas maiores. Porque vai haver muita oposição na sua caminhada. Oposição de todos os lados. E muitas vezes, de gente que está do seu lado. Que não faz o que é preciso, mas se incomoda. Com os seus atos de coragem. Que não age para, e não dá condições para que Deus o abençoe, a abençoe. Mas se incomoda com quem está dando condições. Então nós não podemos alimentar esse tipo de espírito. Isso não pode nos tornar arrogantes, orgulhosos, não é nada disso. Mas ousados. Deus nos quer ousados. Se você quiser ser uma pessoa bem sucedida. Você precisa dar lugar a ousadia. Nós precisamos ter a capacidade de agir com ousadia. E a fé não é viva se não tiver ousadia também. A ousadia faz parte. Nós precisamos de ousadia. Que é aquela capacidade de arriscar corajosamente nas coisas. Isso é muito importante. Quando Davi chegou, marchou para Jerusalém. Jerusalém era habitada por jebuseus. Os jebuseus se apossaram de Jerusalém. E quando ele chegou para conquistá-la. Foi dito para ele, aqui você não entra. E aquilo não mudou nada dentro dele. Esse espírito Deus espera encontrar no seu povo. Algumas pessoas quando ouvem alguma coisa parecida, elas já param. Bom, aqui você não entra. Isso não é para você. Você não vai atingir isso. Não é a hora. Acho que você não está preparado para isso. Aqui você não entra, Davi. No entanto, ele conquistou. Porque aquilo não tomou o espírito dele. Sabe por quê? Porque o espírito dele estava dominado pela vitória e a convicção. Ele foi determinado a conquistar Jerusalém. E tirar das mãos os jebuseus. E os jebuseus não tinham o Senhor. Os jebuseus adoravam outros deuses. Ele foi determinado a conquistar Jerusalém. Sabe quando uma pessoa sai determinada a fazer algo, conquistar algo. A atingir um objetivo. Fechar um negócio, atingir um propósito, algo. Aquele alvo, eu tenho aquele alvo. Conquistar Jerusalém. Os jebuseus, aqui você não entra, Davi. Ele entrou. Ele conquistou e botou todo mundo para correr. Ele tomou Jerusalém das mãos dos jebuseus. Porque Deus não estava com os jebuseus. Deus estava com ele. E quando Deus está com uma pessoa, ela não tem que se intimidar. Ela não tem que recuar. Ela não deve recuar. É isso que Deus quer que entre no seu espírito. Quando Deus está com uma pessoa, ela não deve recuar. Uma das características do verdadeiro cristianismo é a luta. O verdadeiro cristão não para de lutar. O verdadeiro cristão não é passivo. Ser pacífico é uma coisa. Passivo é outra coisa. Um pacificador é uma coisa. É uma pessoa que busca paz. Se possível, ainda diz a Bíblia. Se possível, diz a Bíblia. Passivo não. Passivo é um inértil, um acomodado. Alguém que se conforma com situações que ele não deve se conformar. Com coisas que vêm até ele, que ele não deve se submeter. Aqui você não entra, Davi. Ele entrou. No entanto, ele conquistou. No entanto, está escrito dessa maneira. No entanto, Davi conquistou. A Bíblia não está dizendo, no entanto. Bom, Davi ganhou. Davi não ganhou. Davi conquistou. Foi fruto de conquista. Foi de guerra, de luta. Até porque ninguém dá nada para nós. Se alguém te oferecer, como eu disse outro dia, casa, comida e roupa lavada, desconfia. Desconfie, meu filho. Nós lutamos e conquistamos. Ele conquistou a fortaleza de Sião. Que já tinha até o nome de Jebus. Porque os jebuzeus habitavam lá. Então, jebuzeus aqui, você não entra. Eu vou entrar. Ele estava determinado. Aquilo não mudou nada. Eu amo isso. Quando vem coisas estúpidas de fora. E você simplesmente ignora. E se o Espírito que Deus espera encontrar em cada um de nós. Que cada um seja capaz de ignorar os nãos. As críticas. Os julgamentos. Os ataques. As perseguições. Aquelas situações que só desmotivam. Opiniões que chegam só para te desmotivar. Deus espera que você seja capaz de ignorar isso. Olha, isso não é para você. Eu continuo crendo que é. Isso você não vai conseguir. Continuo crendo que eu vou conseguir. Lá você não chega, hein, meu filho. Chego sim. Está dentro de mim isso aqui, meu filho. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Olha, isso aí. Não sei não. Acho que não vai dar certo. Já deu. Em nome de Jesus, já deu. Mas, lamentavelmente, alguns se abatem. Se abatem. Ficam tão chateados. Por que o negócio não deu certo? Por que eu não fechei aquilo? Por que isso não aconteceu? Por que não sei o quê? Não é esse o espírito que Deus espera encontrar em você. Até porque Deus vai nos treinando através das situações. Para que a gente... É aquilo que eu falei outro dia. Curta o couro. Entendeu? A gente tem que ter o couro curtido. Essas coisas não podem mais nos afetar. E abalar. Eu sempre bato. Se você não quiser ser criticado, não faça nada. Para tudo na sua vida. Não faça mais nada. Opiniões. Posição contrária. Você sempre vai encontrar. E você tem que aprender a lidar com as coisas. Você quer coisa grande? Aprenda a ignorar. Não deixa nada te desfocar. Nada. Absolutamente nada te desfocar. Quando a gente tem um objetivo, algo maior. Nós não podemos permitir que situações externas nos tirem da direção, da vitória, daquilo que nós determinamos, projetamos para nós. Tem muita coisa, muitos fatores externos, muitas coisas que vêm para tentar roubar o que está aqui. Você não pode deixar. Você tem que estar determinado aquilo e acabou. Está no meu espírito e acabou. Eu vou aumentar. Eu vou crescer. Eu vou ampliar. Eu vou alargar a minha tenda. Deus tem falado sobre isso. É para largar a tenda. Não é para regredir em nada. Não é para retroceder. É para largar a tenda. Agora, você acha que você vai alargar a tenda sem dificuldade? Não. Você vai ter suas guerras. Você acha que o diabo quer que você alargue a sua tenda? Você acha que ele quer que você firme bem as suas estacas? Não. Ele não quer, não. Mas eu creio que Deus vem falando com muitos. Firme as suas estacas. Ampanhe a sua tenda. Eu vou tirar do ímpio e vou colocar nas suas mãos. Está escrito. Você pode se apossar dessa palavra. Porque ela é forte. É a palavra de Deus. Está escrito que a riqueza do ímpio vai ser depositada na conta do justo. Se está escrito, eu creio nisso. Se está escrito, tem que acontecer na minha vida. Você não pode. Você acha que Deus se agrada quando uma pessoa abaixa a cabeça? Fica acabado. Jururu. Um abatimento. É muita luta. É muito difícil. A guerra é muito grande. Ah, não. Credo. Tudo tão difícil. Que luta. Ah, mas é isso aí. E você não pode perder. Do foco. Da mira. Aquilo que você quer atingir. Esse é o espírito. Não pode ser diferente. A gente quer muito ir e não é mesmo num estalar de dedos. É uma conquista diária, vencendo desafios diários. Aquilo que a gente falou outro dia. A gente querendo entulhar os poços. Vai lá, desentulha e cava mais. Gente querendo impedir de cair de lá. Continua. Ampliando e firmando bem suas estacas. Você vê que isso aqui é muito forte. Porque aí o Davi não mudou nada. Aqui você não entra. No entanto, conquistou do mesmo jeito. Porque, quer dizer, ele deixou bem claro para os jebuseus. E daí? E daí? Vou conquistar. Acabou. E venço mais forte. Como Deus era com ele. Era ele que ia vencer mesmo. Aí ele disse assim, ó. Estava com todos os israelitas e muitos guerreiros. E ele disse, o primeiro que atacar os jebuseus vai assumir o comando do exército de Israel. Olha, tinha muitos guerreiros. Capazes. Mas você vê o que é uma coisa que fala em Ezequiel. Força de vontade. Quando uma pessoa quer uma coisa, ninguém segura ela. Joabe atacou. Foi o primeiro a atacar com toda a força. E passou a assumir a liderar o exército de Israel. Então você vê que, na verdade, você tem que ter uma disposição diferente. E eu vou repetir um negócio que eu falo sempre. Se você não estiver disposto a fazer o que é preciso, não se incomode com quem está. Não se incomode. Porque tinha outros guerreiros lá, mas foi Joabe. Que atacou primeiro. Por que que outro não atacou? Por que que ele saiu na frente? Porque a vontade dele de assumir o exército de Israel foi maior. Essa é a verdade. Podia ter outros ali, que estavam, talvez, lá dentro. Eu quero, eu quero. Tem um monte de gente que diz, eu quero liderar. Eu quero ser o comandante do exército de Israel. Todo mundo quer ser o comandante do exército de Israel. Porque é muito forte você ser o comandante do exército de Israel. Mas quantos que tem isso mesmo e coloca isso em força, em atitude? Transforma isso em ação. Então, muita gente diz, eu quero muito isso na minha vida. Quantos que transformam isso em ação? Em atitude? Eu quero muito. Não, eu quero, eu quero, eu quero ser o comandante do exército de Israel. Mas você descobre realmente quem quer, pela força que a pessoa coloca para conquistar aquilo. Ele colocou uma força diferente dos demais. Porque ele, ele, ele não era o único guerreiro, se você estudar a Bíblia, tinha guerreiros, inclusive, que enfrentaram situações até, bastante, bem mais significativas que ele já havia enfrentado. E, no entanto, ele é que assumiu o comando. Porque ele teve uma força maior, uma atitude, uma arrancada. E sustentou aquilo. Então, uma coisa é você lá dentro dizer, eu quero muito isso. Outra coisa é você arrancar. E você avançar para aquilo que você quer. Porque quando você realmente quer um negócio. Eu fico vendo. Essa é a verdade. Quando as pessoas querem realmente uma coisa, elas colocam na cabeça e elas querem, eu quero, eu quero. Elas colocam força naquilo. Mas uma coisa é você falar que você quer muito uma coisa. Outra coisa é você dar tudo de si para chegar lá. Sem medir esforços, o custo, apresentar linhas, justificativas para isso, para aquilo. Não. Tinha outros guerreiros ali. Talvez até com resultados maiores e tal. Mas, para assumir o exército de Israel. A força que Joab colocou foi maior do que a dos outros. Foi maior. E ele atingiu. Então, nós precisamos colocar a força. E essa força, aquilo que eu chamo de força interior. Se você não desenvolve isso aqui dentro de você, que é você passar por cima de sentimentos, de situações que chateiam, tem o poder de abalar. Se você não vence tudo isso, você não consegue ser uma pessoa vitoriosa aqui fora. A gente tem que ter essa força aqui dentro. A capacidade de vencer todas essas várias situações que chegam, que chegam só para desfocar. Quando você realmente quer uma coisa, e está determinado, você passa por cima de coisas insignificantes. Sentimentalismos. Fiquei ofendido com isso. Chateado com aquilo ou outro. Peraí, você quer vencer? Então, pare de ficar chateado. Até porque, vou dizer uma coisa para você, muito bem estudado isso, viu? Toda pessoa que se ofende é orgulhosa. Porque o negócio da pessoa está o tempo todo ofendida com alguma coisa, porque ela é orgulhosa. Pode ver que pessoas que vão vencendo o orgulho, elas não se levam tão a sério. Elas levam a Deus a sério. Mas elas não se levam tão a sério. Elas veem que isso é ridículo. Elas não vivem ofendidas. Tem gente que vive ofendido. É uma coisa triste. Tudo ofende. Tudo ofende. Aquilo mostra que é um orgulho lá dentro. Tudo ofende. Pessoas que vivem ofendidas são pessoas orgulhosas. E tem gente que vive ofendido. Tudo ofende. Você tem que saber como é que você lida. E é por isso que às vezes a pessoa pergunta, por que as pessoas se afastam de mim? Porque, na verdade, você gosta de lidar com gente bem-humorada e gente que não se leva tão a sério. É verdade ou não é? É com esse tipo de gente que você gosta de lidar. Com gente que você fala com ele sem se preocupar. E ele não vai pegar aquilo como, ai meu Deus, ai meu Deus. Nossa, mas precisava disso tudo. É muito bom quando você lida com alguém que está pronto para ouvir. Entende, não inculca, leva numa boa, não fica remoendo. A Bíblia fala sobre, em provérbios, para a pessoa nem se associar, não se associar a gente mal-humorada, porque senão você vai assumir a conduta dele. Você vai passar a agir como ele. Porque não faz bem. Não faz bem. Não funciona. E esse é um grande problema também. Hoje tem melhorado, mas muitos cristãos, por muitos anos, que eu encontrei, muita gente vivendo só cara fechada, uma necessidade de mostrar que está num problema. Como se alguém pudesse resolver aquele problema. Só Deus pode. Não adianta a gente fazer caras e bocas e mostrar que o mundo está acabando, porque não adianta. Nós temos que enfrentar aquilo. E superar. Superar, 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 superar. Sem fraqueza. Até porque, vamos falar novamente, se você para cada barreira que você encontra, você vai passar a vida inteira sendo uma pessoa fraca. Pessoas que só fazem o que é fácil, permanecem fracas. Se fortalecem nunca. Nunca vão edificar força. De jeito nenhum. Então, o Joab mostrou que ele queria o comando. Porque, dentre tantos, ele foi o que mais botou força. E assumiu. Dali em diante, trabalharam, reconstruíram a cidade, fizeram o que era necessário. E aqui, Davi foi se tornando, cada vez ele foi se tornando. Ninguém, é da noite para o dia, bom, já ficou grande, já está mega poderoso. Não. A gente vai se, à medida que você vai dando condições para Deus, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte, mais resistente, mais abençoada, mais poderosa, e com mais conquistas. À medida, ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Porque, à medida que ele foi dando condições para Deus, foi vencendo os desafios, vencendo as guerras, então, ele foi se tornando, dia após dia, foi crescendo, foi se desenvolvendo. É assim. Você não fica, não se torna uma pessoa, amanhece, anoitece, já está lá. Você vai se tornando. À medida que você vai dando condições para Deus, vai agradando a Deus, Deus vai confiando coisas maiores nas suas mãos, Deus vai te abençoando. À medida que você vai mostrando e agindo de forma madura, porque como é que Deus vai dar coisa de adulto para a criança? Para a gente imatura. Eu quero coisa grande. Você quer coisa grande, não está dando conta de administrar o que é pequeno? Eu quero liderar muitas coisas. Não está dando conta, às vezes, de lidar nem com quem está do lado. Uma imaturidade, quer liderar muitas coisas, não está dando conta de lidar com pessoas. Se você não aprender, cada um tem uma cabeça, tem um gosto, tem um jeito. Tem uma opinião. Você tem que aprender a lidar com tudo. Você quer ver quando eu erro na roupa? Quer ver eu vestir uma roupa e quer alguém não gostar? Tem os mais educados e os que fazem as críticas, os mais pesados. De vez em quando eu acerto, a maioria das vezes eu acho que eu acerto, mas outras, algumas vezes eu erro. Domingo eu errei. Mas se eu recebi umas graças, que camisola. Vai ver, ele está me assistindo. O Bruno, ele foi o primeiro a dizer, disse que eu estava com camisola no altar. Falei, está certo, eu também não gostei, só que só vi depois. Achei que eu estava acertando, achei que eu estava abafando. Como diz a Adriane, que eu estava pomposa ainda. Entendeu? Você erra, de vez em quando você erra. E aí? Tem opiniões várias sobre a situação aí. Você tem que levar numa boa, não me incomoda mesmo. Vai falar, mas incomoda? Não, não incomoda, eu até me divirto. Mas não tem como você não errar de vez em quando. Você erra. Acerta, mas erra. E erra, às vezes várias coisas a gente erra. E tem os mais delicados, tem os que pegam para valer. E seja, enfim, você tem que aprender. Quando você, você quer, você se coloca numa posição, você quer mais, você tem que estar aberto para aquilo que vem crítica, vem julgamento, vem não sei o quê. Se você não tiver aberto, você não vai. Você não prospera, você se abate. Você tem que levar numa boa. Então, tem muitas pessoas que elas falam que querem, querem, mas elas não sabem lidar com os problemas do dia a dia. Elas não sabem lidar com as pessoas que estão ali, junto com elas. assim, eu acho que cada um tem uma cabeça. O mais que você tente treinar aquela pessoa com a visão, com a sua visão, ela tem um jeito dela. Então, eu quero muito, eu quero muito. Não sabe lidar com as pessoas. Não tem paciência com o problema. Eu quero. não sabe lidar com os problemas do dia a dia. Dependendo do que chega, o final, é o fim do mundo. Então, como é que você vai além? Como? Se você não aprender a vencer uma série de situações que atrapalham a vida da gente, que estão, estão todas relacionadas a essa área emocional, essa maneira de ver as coisas, de querer sustentar uma coisa única, de se chatear com tudo. Vive chateado, chateado com tudo. A quantidade de pessoas que param projetos porque se decepcionaram com algo. Porque se deixaram levar por algo que chegou, me falaram, isso, me criticaram nisso, você vai, vai, tem que dar, se você quer mais, você vai ter que dar a cara tapa, se as coisas acontecem, não pode levar ferro e fogo, não adianta viver sentindo isso e aquilo, porque você não vai longe dessa maneira, de jeito nenhum. Se o Davi tivesse cedido, porque ele estava, porque ele ouviu não só aqui, mas em tantas, tantas, tantas situações, tantas vezes ele ouviu, você não pode isso, você não pode aquilo, se você estudar, pegar a história do Davi, você vai ver que é uma das pessoas da Bíblia que mais ouviu, você não pode, você não vai conseguir, não é para você, se tornou, se não maior, um dos maiores reis de Israel, foi, ele está entre um dos maiores generais de toda a história, sem nunca ter manuseado uma espada, foi, aprendeu, porque enquanto os soldados começavam, por exemplo, os soldados filisteus, como Golias, começou a ser treinado aos cinco anos de idade, o Davi tinha 16, 17, ele só sabia lidar com ovelhas, ele não lidava com a espada, ele nunca tinha colocado uma armadura, então você vê que ele começou a aprender tardio já, ele já era mais velho, enquanto alguns estavam sendo treinados desde a infância, ele já estava grande, quando ele começou, certamente, a primeira espada que ele pegou, que foi a do Golias, e foi dali em diante que ele começou, porque ele estava com 17 anos, o Golias tinha se treinado aos cinco, começou a ser treinado aos cinco, anos de idade, então você vê que quando uma pessoa realmente quer, ela coloca força e ela vence aquela quantidade de não, de críticas, de opiniões várias que chegam, o pai não acreditava, os irmãos não acreditavam, o Saúl não acreditava, e assim por diante, mas ele foi superando, driblando tudo isso, e foi, que foi, e se tornou um grande general, legal, inclusive, tem uma passagem, que cerca de 400 homens sem autoestima, endividados, perdidos na vida, se aliaram a ele, e desses homens, ele levantou guerreiros que fizeram assim, proezas, homens que não sabiam nada, homens sem perspectiva de vida, sem nada, e o espírito que estava nele, ele lançou sobre aqueles homens, e dali ele levantou homens surpreendentes, com histórias assim, que você fica de boca aberta, por exemplo, um deles, matou acho que 800 filisteus, até a espada colar na mão, e a mão adormecer, está escrito com esses detalhes, o que que levou um homem desse, esse soldado, esse guerreiro, lutar com tanta força, o espírito que ele pegou do Davi, porque ele não tinha espírito, a Bíblia diz que não tinha, o espírito dele está escrito dessa maneira, era um espírito abatido, derrotado, eles chegaram até o Davi assim, e o Davi lançou sobre eles, um espírito diferente, e eles pegaram, você vê que quando uma pessoa quer pegar realmente o espírito da vitória, ela pega, eles tinham o espírito da derrota, e eles pegaram do Davi o espírito da vitória, e eles tornou dentre tantos, o Joab também, outros guerreiros surpreendentes, fizeram coisas fora do comum, fora do comum, que parece mentira, não parece verdade, mas aconteceu, está registrado na palavra de Deus, aconteceu, por quê? Porque essas pessoas, esses homens quiseram mais da vida, se destacaram, o Davi foi um homem que quis mais da vida, ele quis, ele se esforçou, ele se destacou, porque ele colocou muita força, como diz em Ezequiel, força de vontade, havia muita força de vontade, vontade de vencer, e ele colocou força para vencer e venceu, coloque-se em pé por gentileza, com seu propósito, talvez você, como aqui, no caso do Davi, não só nessa situação, mas em outras, já ouviu, já ouviu muito que não pode, que não dá, e a verdade, é que a gente pode, e a gente chega aonde, você pode chegar onde você quiser chegar, você quer ir além, você pode chegar lá, se você quer mais, você pode, aqui você não entra Davi, no entanto, ele entrou, não mudou nada, ele estava determinado a conquistar a fortaleza de Sião, que era Jebus, que estava sob o domínio dos Jebus Jebus, e conquistou mesmo, quando a gente está determinado, se uma pessoa estiver determinada a algo, ela, ela chega lá, quem atacar primeiro o Jebus vai liderar o exército Israel, com tantos foi Joab, ninguém deu, Davi não deu o exército, a liderança, o comando do exército Israel para Joab, Joab conquistou, os Jebus estavam determinados a isso, esse é o espírito, você está determinado e com toda força e ninguém te segura, aqui você não conquista isso, você não vai, não conquista, não vai, não sei o que, não chega, isso tem uns montes, não, isso não é para você, você tem que ignorar, ignorar, ignora, continua focado, ignora tudo, tudo isso, e continua focado, determinado a atingir e você vai atingir, determinado a conquistar, você vai conquistar, é isso que tem que estar dentro de você, não importa o que vem de fora, importa o que eu estou ouvindo, de Deus Deus está me direcionando, está me dizendo, vá, continue, resista, e dá certo, com seu propósito, levante ao céu por gentileza e mostre a Deus, ore a Deus com toda a força da sua vida, ore ao Senhor agora, fala com Deus com toda a força agora, toma posse na sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não sei, talvez você chegou aqui hoje exatamente com isso, dentro, ouviu, olha aqui você não entra, isso não vai dar certo, isso não é para você, e não sei o que, e chegou a hora de você manifestar essa fé, esse espírito determinado, e dizer, não, eu vou atingir, eu vou conquistar, eu vou chegar lá, isso é para mim sim, eu vou ampliar minha tenda, eu vou além, em nome de Jesus Cristo, e nada, nada vai me deter, Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo, vai queimando o teu povo do alto da cabeça, planta dos pés, queima Senhor, queima do alto da cabeça, a planta dos pés, queima Senhor, queima Senhor, queima todo o espírito da incredulidade, queima o espírito da dúvida, do sentimentalismo, da opressão, do desânimo, queima do comodismo, do conformismo, oh meu Deus, do medo, queima agora Senhor, queima todo o espírito maligno, que tem tentado impedir essa pessoa de avançar, de prosperar, de lutar, de enfrentar, queima agora Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, tudo que venha abatendo a vida dessa pessoa, e levando ela a prostrar, desanimar, a abrir mão de projetos, a baixar o espírito, a desacreditar, que ela não vai, eu repreendo isso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, como está escrito, que o Davi, o Davi foi crescendo aqui, foi se tornando, foi se tornando cada vez, mais poderoso, e o Senhor está dizendo, resista, seja determinado, e você vai se tornar, cada vez mais forte, cada vez mais determinado, cada vez mais poderoso, cada vez mais abençoado, fica firme, e eu vou te tornar, você vai crescer, dia após dia, vai crescer, ó Deus de Israel, passa do teu sangue, sobre o teu povo, levanta o teu povo, que o espírito, dessa pessoa, seja erguido, que ela seja erguida, com coragem, com poder, que ela não se submeta, Deus de Israel, ao espírito de derrota, aos não, às críticas, que ela não se submeta, Deus, levanta essa pessoa, com o espírito determinado, levanta, meu Deus, põe nas mãos dela, coisas maiores, realiza, Deus, materializa os projetos, materializa os sonhos, materializa os desejos, materializa, Deus, entre em ação, Senhor, honra a fé, dessa pessoa, muda essa situação, que a autoestima dela, seja erguida, que as forças sejam renovadas, que a visão seja ampliada, Deus, levanta essa vida, Deus, levanta, Deus, põe coisas maiores, abre a mente dessa pessoa, abre a mente dela, dá ideias novas, dá projetos novos, dá visão administrativa, visão, meu Deus, dá visão de negócios, visão, uma visão ampliada, uma visão grande, ó Deus, dá ela, meu Deus, tira ela da mediocridade, tira ela da mediocridade, dos sentimentos, da mediocridade, dos sentimentos, da mediocridade, do sentimentalismo, tira, meu Deus, tira, Senhor, tira ela, Senhor, para, Senhor, eu te peço agora, para que ela pare de se envolver, com coisas irrelevantes, com coisas, sem peso, sem importância, com coisas que roubam as forças, meu Deus, eu peço, tem misericórdia do teu povo, meu Deus, renova a visão, renova as forças, levando o teu povo, com poder, e faça uma grande obra, aqui hoje, Jesus, fala isso com Deus, fala isso com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não vou mais me envolver, com a mediocridade, dos sentimentos, eu não vou mais me envolver, com coisas irrelevantes, eu não vou mais viver, oscilando, eu não vou mais viver, me chateando, eu não vou mais viver, nesse sentimentalismo, que tem me roubado, roubado a minha vida, profissional, roubado os meus sonhos, roubado a minha vida, eu não vou mais viver, dessa maneira, na mediocridade, na mediocridade, dos sentimentos, eu não vou mais viver, diga isso para Deus, diga isso no mundo espiritual, eu não vou mais viver, na mediocridade, dos sentimentos, eu quero ser grande, eu quero ser forte, eu quero ir além, e eu não vou ser mais, guiado, conduzido, amarrado, estagnado, por uma visão pequena, medíocre, eu rejeito isso na minha vida, eu não aceito, se eu quero coisa grande, eu vou pensar grande, mas eu não vou pensar grande, só em conquistas, a maior conquista, é o fortalecimento, do meu emocional, é o fortalecimento, da minha parte espiritual, como é que alguém, vai ser grande, envolvida, com coisas, pequenas, irrelevantes, medíocres, chega, decida isso aqui agora, talvez você está aí, e diz, tantas vezes, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser grande, mas você se irrita, com uma caneta, que cai no chão, você se irrita, com um erro, pequeno, de alguém, escuta, você quer coisa grande, se você quer coisa grande, vai ter que passar por cima, dessas coisas insignificantes, você sabia, que o emocional, é o que mantém as pessoas, na derrota, a quantidade de pessoas, que eu tenho visto, sendo derrotadas, porque são, desequilibradas, descontroladas, só se envolvem, com coisas, com ninharias, onde há uma ninharia, onde ela está, mas eu quero coisa grande, você acha que pensar grande, é só pensar num carrão, numa empresão, numa casona, em dinheiro, saindo para tudo quanto é canto, você acha que isso, é pensar grande, minha gente, você não chega, nesse nível, se dentro de você, não mudar, e eliminar, aquela quantidade, de coisas, que só roubam, energia, essa é a verdade, você arruma, um emprego, você acha, oh Deus, me abriu essa porta, e agora, estou sofrendo, perseguição, você achou, que não ia ter, porque Deus, te abriu uma porta, não vai ter perseguição, porque Deus, te abriu uma porta, não vai ter mais problemas, funcionários, não vão dar problemas, situações, não virão, você não vai ter problema, nunca mais, não é assim, nós somos testados, e muitas vezes, estamos sendo testados, para nos tornar as pessoas, mais tolerantes, equilibradas, maduras, tem gente, que tem 500 anos, de igreja, 500 anos, de profissão, e são imaturas, poderiam estar além, mas o que impede, a imaturidade, a imaturidade, e eu não sei quantas vezes, na Bíblia, a Bíblia fala, sobre maturidade, cresçam, 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 e eu sei, que essa parte da vida, da gente, é a mais difícil, é a parte emocional, ela que nos derrota, faz com que a gente, haja com parcialidade, que a gente tome decisões, que a gente se arrepende depois, fala demais, e Deus não quer isso, para a sua vida, Ele está dizendo, que Ele quer, que você se torne, cada vez mais poderoso, como está aqui o Davi, Ele quer confiar, coisas cada vez maiores, nas tuas mãos, Ele quer confiar, coisas maiores, nas tuas mãos, mas como confiar, nas mãos, de uma pessoa desequilibrada, intolerante, impaciente, eu quero liderar muitas pessoas, você é intolerante, como é que você vai liderar, muitas pessoas? Você é impaciente, como é que você vai liderar, muitas pessoas? Ah, porque eu não aguento isso, eu não aguento coisa errada, mas espera aí, sempre vai acontecer, alguma coisa, que está errado, eu não aguento coisa errada, se você não aguenta, você não vai passar, por essas dificuldades nunca, você quer que faça do teu jeito, nem todo mundo vai fazer do teu jeito, você quer ser grande, vai ter que passar, romper essas barreiras, eu não estou falando para a gente aceitar as coisas de qualquer maneira, não é nada disso, mas você é inteligente o bastante, para entender exatamente o que Deus está falando com você, e comigo, e com todos nós, a gente tem inteligência para saber exatamente, qual é o limite das coisas, não é para nada ficar bagunçado, não é nada disso, é que nós precisamos ter um nível de maturidade, para lidar com as coisas, para que Deus possa confiar coisas maiores nas nossas mãos, porque na verdade é uma construção, para você chegar em todos esses sonhos materiais, e tantos outros que você quer, é uma construção, Davi não se tornou grande da noite para o dia, ele foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor era com ele, e por que o Senhor era com ele? Porque ele foi dando condições a Deus para ser com ele, e quando a gente dá condições para Deus, nos abençoar, Deus nos abençoa mesmo, e assim, uma coisa que eu falei outro dia, eu vou repetir hoje, sobre os testes, tem situação que vem na nossa vida, e a gente está sendo testado, e se você não aprende naquele primeiro teste, você vai passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo assim, é o mesmo, eu estou passando por isso de novo, sim, de novo você não aprendeu, mas meu Deus, eu estou passando de novo por esse teste, sim, mas você não aprendeu, lá na oitava vez que você passou, você não aprendeu, então está passando pela nona, e assim por diante, tem coisa que Deus trabalha, aquilo acontece para você aprender, e quando a gente aprende, passa por aquilo, a gente vai para um outro nível, e Deus vai confiando coisas maiores, melhores, e nós vamos sendo abençoados, em nome de Jesus, toma uma posição aí, você é mais esperto que isso, você não vai permitir que o mal faça isso com você, não permita, talvez você tenha um negócio promissor, algo maravilhoso, e você podia estar desfrutando disso, muito melhor, está vivendo, desfrutando, vivendo, numa outra condição, e você se apega a coisas que tem te roubado, e assim por diante, eu creio que está bem claro, e Deus está falando exatamente isso, é para você, é para prosseguir, prossiga, vai em frente, seja determinado, pega o que você quer, não aceita não como resposta, encara, arranca, vai em busca do que você quer, e trabalha tudo o que precisa ser trabalhado, trabalha, trabalhe o seu temperamento, o seu humor, porque se você quer coisas maiores, isso é fundamental, até porque Deus vai trabalhando isso em nós, para nos abençoar, em nome de Jesus, você está num propósito forte, Deus está determinado a fazer, tem feito, vai continuar fazendo, nós temos um ano pela frente, de grandes conquistas, eu tenho certeza, estamos plantando a boa semente, e vamos colher durante todo esse ano, eu tenho certeza disso, durante todo esse ano, então, dê condições para Deus, você está plantando, você está fazendo o que deve ser feito, agora, dê condições em todas as demais áreas, faça o dever de casa, você está lá, está na rua, está no trânsito, está no trabalho, trabalhe o que é necessário na sua vida, dê a Deus o que Ele espera, no nome de Jesus, com as tuas mãos estendidas, para a direção que você precisa de vitória, ordena a bênção na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, é agora Senhor, ó Senhor, vai visitando agora, essa situação, essa questão, vai passando do teu sangue agora, Jesus, Senhor, passa do teu sangue, ó Deus de Israel, nesse lugar, nessa situação, nessa questão, e vai dando vitória agora, Jesus, a essa pessoa, vai dando vitória, nesse lugar, nessa negociação, nessa questão, vai dando vitória agora, meu Deus, vai dando vitória Senhor, materializa essas vitórias, meu Deus, em direito que está torto, a pleno que está áspero, ó Senhor, faz brotar, nasce, nessa terra seca, levanta meu Deus, faz a obra agora, eu peço uma grande obra, meu Deus, eu peço a resposta, o livramento, a porta aberta, o milagre, materializado, na vida dessa pessoa, esse projeto realizado, esse negócio, esse grande cliente, essa venda, ó Deus, eu determino, a vida dessa pessoa, abençoada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vamos dar as mãos, e fazer, a oração da concordância, que é muito importante, ó Deus de Israel, neste momento Senhor, nós, concordamos com todas as orações, que foram feitas, que estão sendo feitas, nós ligamos, aqui na terra, todas essas orações, essas vitórias, esses milagres, essas mudanças, esses projetos, esses sonhos, nós ligamos, aqui na terra, para que sejam ligados, no céu, e desligamos, tudo que tem, oprimido, perturbado, roubado, vitórias, na vida dessa pessoa, nós desligamos, aqui na terra, tudo que tem sido, um atrapalho, na vida dela, uma pedra de tropeço, nós desligamos, para que seja desligado, no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém.